Oi gente, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo de uma costura bem fácil, um vestidinho de alcinha. Eu tenho aqui 1,20m desse viscose. Eu vou dobrar assim, ó, eu tô com meu tecido dobrado em 4 partes e agora eu tô dobrando dessa forma como vocês estão vendo e eu vou deixar um comprimento de 25 a 26cm. Então, aqui eu tô dobrando, deu 26cm, tá? Eu vou usar essa parte como forro, forro para o meu vestido, tá bom? Então, você deixa aí entre 25, 27, tá? 28cm. O comprimento eu vou deixar com 65 mais ou menos e a partir daí eu vou cortar aproveitando o restante, tá? Esse pedaço que eu cortei aí do comprimento do tecido eu vou usar para fazer o babado e a alça desse meu vestido. Então, aqui de comprimento eu fiquei com 65, tá? O comprimento do forro ficou com 26. Ó, lembrando que essa quantidade, tá? Que eu tô usando, dá pra você cortar aí PMG, tá? Dá pra cortar um vestidinho soltinho, bem confortável pra você. Eu agora vou dobrar minha blusa dessa forma, tá? Formando aí um triângulo aí em cima no decote e eu vou posicionar aí na dobra do meu tecido. Então, aí é onde eu tô posicionando a minha blusa, está na dobra do tecido, os dois lados, tá? As duas dobras. Agora eu vou cortar o decote, essa parte aí, em V. Aí em cima eu tô cortando, eu vou deixar reto, tá? Eu vou deixar essa parte aí em cima com uns 3 centímetros agora, de início. E a partir daí eu vou descer o corte da cava. Não desce muito fazendo aquela volta, tá? Aquela curva, tá? Desce um pouquinho mais reto, tá bom? E aí na lateral eu vou deixar com 1 centímetro e meio, então você deixa aí na lateral a largura que você achar melhor. Se quiser deixar um vestidinho bem mais soltinho e você deixa mais, tá? Eu tô acompanhando aqui a largura dessa minha blusa azul. Aqui embaixo na barra eu tô tirando 1 centímetro e acertando aí essa lateral. Então, o corte é esse, tá? Vai ficar um decote muito, um decote em V muito fechado. Então, eu vou abrir mais um pouquinho, vou marcar 17 centímetros aí em cima e vou descer mais um pouquinho e entrando mais um pouquinho também. Então, agora eu vou descer e levar até a marcação onde eu fiz. Você usa um alfinete, você pode usar um giz, um lápis, tá? Pra marcar e depois cortar em cima. Então, deixa a altura do seu decote mais ou menos com, marcando aí a altura da cava, tá? Um pouquinho mais acima, tá? Foi isso que eu fiz com o meu. Aqui eu tenho cortado frente e costas, tá? Que é o mesmo corte, igual, com o mesmo decote. E aqui eu tenho o forro frente e costas. Aqui eu tô acertando somente tirando os fiapos aqui da barrinha do meu forro, tá? Então, o comprimento ficou com 26 centímetros. Você pode deixar entre 26 e 28, tá? Depende do tamanho que você vai cortar. Então, ó, forro frente e costas também. Agora eu vou cortar essa faixa, né? Aquele comprimento que eu deixei sobrar aí na barra do meu tecido. Eu fiquei com mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Eu vou dobrar assim, dessa forma, e vou cortar ele no meio, tá bom? Então, eu vou ficar com 15 centímetros para cada lado, mais ou menos, tá? Eu vou localizar aqui o meio. Se eu não me engano, eu fiquei com 32 centímetros aí. Então, eu vou localizar o meio bem certinho. E vou cortar reto, tá? Até do outro lado, ficando com duas faixas bem compridas, né? Eu tenho aí um metro e meio de largura desse tecido. Então, eu fiquei com duas faixas de 15... De 16 centímetros por um e meio. Eu vou até diminuir um pouquinho, tá? Tô achando que ficou muito largo. Vai ficar muito largo. Tava muito volumoso o meu babado se eu deixar tudo isso. Aqui eu vou tirar 24 centímetros da largura dessas faixas. Então, de cada uma, eu vou tirar 24 centímetros. Eu vou usar para as minhas alças. E assim eu diminuo também a largura, tá? Desse babado. Então, 24 centímetros eu vou cortar. Diminuir muito pouco, tá? Ele vai ficar bem volumoso. Vai dar aquele caimento legal porque vai ter peso por causa desse babado. Eu não vou deixar as minhas alças com essa largura toda, tá? Claro que não. Vou deixar com 2 centímetros e meio de largura para minhas alças, mais ou menos. Então, aqui eu já vou tirar um pedaço aí da lateral, com ele dobrado assim. Vou levar para a máquina e vou costurar, tá? Com a costura assim para dentro. Eu vou costurar deixando 2 centímetros a 2 centímetros e meio de largura para a minha alça. Com essas faixas, que serão o babado do meu vestido, vou manter assim. Estampa com estampa, uma em cima da outra. Eu vou levar para a máquina e vou costurar as laterais. De volta aqui com o vestido, tá? Eu vou precisar fazer pence, tá? Então, eu vou localizar o meio aí da cava, bem certinho. Faz assim, ó. E entra uma pence, dá uma distância aí de 1 centímetro, uma largura de 1 centímetro e entra 7 centímetros de cada lado. Isso eu vou fazer com frente e costas, forro, frente e costas também. Eu vou fazer de todos os lados, tá? Vou fazer em todos os lados. Então, ó. Vou entrar uma pence de 7 a 8 centímetros, tá? Com a dobrinha da minha pence vai ter 1 centímetro, mais ou menos. E é isso. Então, é isso que eu vou levar para a máquina. Eu vou levar essa faixa, que vai ser o meu babado. Eu vou costurar a bainha, tá? Depois de fechar as laterais, eu vou franzir toda essa parte de cima, tá bom? Eu vou usar o ponto reto, aquele mais largo, na tensão mais alta. Eu vou franzir essa parte aí de cima todinha, tá? Porque eu não vou fazer preguinhas, porque senão vai me dar um trabalho danado, né? Franzir já quebra um galho, né? Então, se a sua máquina franze, faça isso. Senão, você usa linha e agulha, tá? Para franzir, dando aqueles pontos bem largos. E puxa, né? E deixa o franzir daí do jeito que você quer. Então, aqui eu tô mostrando que eu fiz a costura das minhas pences. Olha como ficou. Entrei 7 centímetros de cada lado, tá? Frente e costas do vestido, forro também. Todos estão com pence. Agora, eu vou manter assim. Estampa com estampa. Direito com direito do tecido. Vou para a máquina e vou costurar. Costure cavas. Ó, mantém a dobra da pence viradinha para baixo, tá? Costure cavas, decote. Essa parte de cima não vou costurar e na lateral também não vou costurar. Eu vou aproveitar e fazer a bainha do meu forro bem fininha também. Eu vou fazer isso frente e costas do vestido. Então, aqui eu vou repetir esse processo novamente, né? Aqui tô mostrando do outro lado a minha pence também, que eu fiz de cada lado. Forro com pence também. Vou manter assim, direito com direito, estampa com estampa, uma em cima da outra. Vou para a máquina e costuro cavas, mantendo a dobrinha da pence para baixo, tá? Na hora de costurar, costuro decote. Laterais não costuro, em cima não costuro. E faço bainha fininha no meu forro. Ó, aqui eu tô mostrando, já adiantei essa parte para o vídeo não ficar muito longo, tá? Tô mostrando as minhas alcinhas costuradas. Deixei com dois centímetros e meio de largura. Com a ajuda de uma pinça, eu vou desvirar. Se você não tem essa pinça, tá? Compre em lojas de aviamento. É bem baratinho. Vai te ajudar bastante nessas horas, tá? Desvirou. Ó, depois que eu desvirar, eu vou passar com ferro, tá? Essas alças para ficar bem achatadinho na hora de encaixar no meu vestido. Ficar tudo certinho, bem retinho, tá? Então, desvirou. Passe com ferro. Aqui eu tô simulando, ó. Vou passar com ferro. Aqui na máquina, vou iniciar com a costura, tá? Vou começar pelo decote. Chegando nessa parte mais acentuada. Segura tudo de incolfinete, tá? Para o tecido não escorregar, não sair da posição. Crava a agulha, levanta o pezinho do calcador e sobe, tá? Terminando de costurar. Deu um retrocesso e pronto. Deu um pique nessa parte mais acentuada, tá? Gente, esse barulho é criança, de férias, em casa. Então, já viu, né? Não tem como eu controlar o volume. Aqui na cava, mesma coisa, tá? Deixa um centímetro de margem para a costura, tá bom? Para depois você fazer um acabamento. Mantém a dobrinha da sua pence, as duas viradas para o mesmo lado, tá? Virada para baixo e costure. Do outro lado é a mesma coisa. E você que assistiu até aqui, está gostando da costura, está compreendendo. Deixa o like para mim, não esqueça do like, tá? Se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, acione o sininho para você não perder notificações de quando eu voltar com uma nova costura. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixei o link da venda dos meus moldes, tá? Os moldes estão sendo vendidos em pacotes, tá? São pacotes com cinco moldes em PDF, mais cinco videoaulas. Todas as aulas que eu tenho da costura, do modelo do molde, estão sendo disponibilizados junto com os moldes no pacote. Então, clica no link que está aqui embaixo na descrição e saiba mais. No meu site também tem o link, tá? Logo na página inicial tem um botão onde você é direcionado ao site, a página do Hotmart, onde está sendo vendido o meu pacote de aulas mais moldes. Não é curso, tá, gente? São os moldes, mas as aulas dos modelos, ok? De volta aqui na mesa, com essa costura pronta. Então, aqui, ó, frente e costas, né? Costurei cavas, decote, dei piques, tá? Nessa voltinha aí da cava, nessa parte mais acentuada aí do decote também. É, agora eu tô tirando, tô cortando, tá? Das duas partes, frente e costas, tô tirando coisa de um centímetro, só pra largar um pouquinho esse buraquinho aí onde eu vou encaixar as minhas alças. Ó, eu fiz bainha no meu forro bem fininho, tá? Aqui com as minhas alcinhas passadas, achatadinhas, certinhas, tá? Eu vou encaixar aí dentro. Vou começar aqui, vou passar um centímetro da pontinha, passou, tá? Segura com o alfinete. Costure, né? Do outro lado a mesma coisa. Passou um centímetro da pontinha, segura com o alfinete. Eu vou levar pra máquina, vou passar uma costurinha dando retrocesso, tá? E volto. Então, ó, costurei. Agora eu vou desvirar. Tá uma costura bem simples, né? Bem fácil pra você costurar agora em várias cores, né? Pode costurar um vermelhinho, um branquinho, um estampadinho, né? Ter várias cores diferentes, que é um vestido que você vai usar o ano inteiro, né? De tão confortável que ele fica. Pode usar com sutiã, de alcinha fina, né? Que não vai ficar aparecendo. Agora eu vou encaixar o outro lado, né? Da alça. Então, vou manter assim, direito com direito, um em cima do outro, tá? Estampa com estampa, batendo frente e costas. E vou encaixar o outro lado da mesma forma, tá? Passando um centímetro da pontinha, segurando com o alfinete. Gente, se tá gostando, tá? Deixa aqui embaixo, comentário pra mim. Sugestão de costuras também, tá? Por favor. Ó, segurou. Costure. Então, aqui, costurei. Então, tá aqui o resultado, né? Eu deixei essa alça. Então, essa alça ficou com 22 centímetros de comprimento, porque depois eu tirei 2 centímetros, tá? Não usei os 24 centímetros. Eu diminuí 2 centímetros de cada lado. Mas você pode colocar no seu corpo e ver aí o comprimento que você quer deixar, tá? Para as suas alças. Então, agora, estampa com estampa, sim. Eu vou pegar o forro, tá? De uma das partes e vou passar, jogar pro outro lado, tá? Então, o forro da frente eu jogo para as costas, seguro com o alfinete. Mantendo o cava, tá? Bem certinho, bem alinhado, tá? Segura com o alfinete. Eu vou segurar toda essa parte aí, comprimento aí do forro na lateral, tá? Então, agora, desse lado, de novo, a cava com cava, mesma altura, batendo certinho. Agora, eu pego o forro, jogo todo para um lado, né? O lado das costas. Para diferenciar aqui frente e costas, você vai ter que usar uma etiquetinha, tá? Porque as partes estão iguais, os lados. Segura com o alfinete, vou para a máquina e vou costurar. Costure, deixando um centímetro de margem de costura para fazer o acabamento, tá? Você usa overlock ou ponto zigue-zague. Aqui, com a costura pronta, a costura feita. Aquela faixa que eu fiz o babado, né? Que eu costurei, fechei as laterais. Eu fiz bainha por toda a circunferência daquela faixa, tá? E franzi toda a parte de cima, no ponto reto mais largo, na tensão mais alta da máquina, tá? Eu franzi. E eu vou usar como babado, tá? Eu deixei o comprimento, a largura bem certinho, tá? Então, barra do vestido e o babado, tá? Com a mesma largura. Agora, eu vou encaixar, mantendo estampa com estampa. Eu começo pelas laterais, tá? Costura uma em cima da outra. Seguro toda a circunferência com o alfinete, tá? Pra levar pra máquina. E me ajudar na hora de costurar. Então, toda a voltinha, eu segurei com o alfinete. Agora, eu vou costurar. Então, aqui na máquina, eu vou segurando esse franzido, tá? E vou costurando no ponto reto. Eu não vou passar essa costura em cima da costura que eu fiz pra franzir o tecido do babado, não, tá? Eu passo do lado, costure em cima. Depois dessa costura frouxa, você vai tirar, tá? É só puxar que a linha sai todinha. E fazer depois o acabamento na margem da sua costura. Então, segura assim, pro babado não ficar aquele babado embolado, empurrado, aquela costura empurrada, tá? Mantenha ele assim, viradinho, puxando assim pra baixo. Quer dizer, pra lateral, assim, né? E costure. Mantendo o franzido um do lado do outro, tá? Mantenha o franzido um do lado do outro e costure. Aqui na mesa, com a costura pronta, tá? Eu finalizei a costura, eu dei uma passadinha no meu vestido, tá? Eu passei jogando esse babadinho assim pra baixo. Porque tava bem volumoso, tá? Deixei esse babado bem volumoso, ele deu aí um peso, um caimento pro vestido. Você pode costurar esse vestido construindo camadas também, tá? Deixar ele longo, deixar curtinho assim, mas com duas camadas de babado, né? Só usar a imaginação aí. Eu vou deixar no meu corpo pra vocês verem o resultado. Ó, tá aqui, ó. A cava ficou bem confortável, tá? Ó, ficou ainda um pouquinho larguinha, mas tá bem confortável do jeito que eu gosto. Então, é necessário, não esqueça das pences, tá? Frente e costas. Frente e costas ficou com o mesmo decote. Eu tô usando um topper, tá? Com esse cruzamento aí nas costas, mas você pode usar um sutiã de alcinha, tá bom? Que vai ficar ótimo. Então, ó, tá aqui o comprimento dele, ficou batendo aí bem acima do meu joelho, né? Eu posso usar um cintinho pra cinturar. Ele já ficou bem curtinho, do jeito que eu queria mesmo, tá? Ele tem forro, dá até pra usar sem sutiã, tá? Pra quem gosta. E dá pra usar o sutiã de alça, que não vai ficar aparecendo. A alça desse vestido eu deixei com dois centímetros e meio, então ficou uma alça grossinha, tá? Que disfarça bem o sutiã. Então, você pode usar um cintinho. Eu tô usando um cadacinho de camurça, tá? Pra cinturar. Então, se você quiser deixar esse vestido mais larguinho, né? E acinturar com cinto. Deixar ele, ó, longo, construindo camadas de babado também vai ficar legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui pra mim. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.